Tudo começou com um projeto diferente de seleção de estagiários. Um projeto de educação voltado para jovens do país inteiro. Criamos um site e um blog onde universitários puderam mostrar suas opiniões e aptidões com tarefas realizadas diariamente. A campanha com filmes foi um sucesso no YouTube. Cartazes foram colocados nas universidades e em menos de um mês atingimos mais de 3 mil inscritos e 5 mil avatares no site. A criatividade da campanha despertou a criatividade dos candidatos, que saíram nas ruas, fizeram seus próprios vídeos no YouTube e ainda mandaram peças inusitadas para a sede da agência. Criamos o One for One Day, com mais de mil entrevistas com os funcionários da agência. A ousadia do projeto e a abertura de 20 vagas remuneradas em tempos de crise chamou a atenção da mídia brasileira. Uma agência de publicidade inovou. A loucura diante das câmeras foi o primeiro passo de 3 mil candidatos. Mil candidatos para apenas 20 vagas. Uma agência de publicidade está selecionando universitários para um estágio. No One for One Night, evento transmitido ao vivo pela MTV, recebemos os 20 estagiários que vão ficar na sede da agência como um verdadeiro Music Award. Eu sou estagiário de atendimento. Direção de artes. Direção de artes. Direção de atendimento. Direção de atendimento. Eles são o melhor do mercado neste momento da vida acadêmica. Então eles estão aqui para trazer um frescor, um olhar novo. Eu acho que a gente está também demonstrando uma outra postura de agência, uma outra maneira de olhar o mercado, de fazer comunicação. Mas de maneira inédita no Brasil, vamos também treinar os outros 2.980. É o One for One Forever. Um canal na internet que seguirá para sempre. Nós estamos abrindo oportunidades, abrindo vagas e oferecendo trabalho e ensino, conhecimento para o jovem. Isso oxigena a agência, isso oxigena o jovem e essa inter-relação é extremamente importante para todos nós. Eu diria que o One for One Day é o One for All, All for One. Porque todos estamos juntos para construir uma nova indústria de comunicação. Mais jovem, mais moderna, mais dinâmica, mudando o que é hoje o mercado de publicidade. A ideia do projeto não é só formar uma agência diferente, mas formar um futuro.